Senta dona, hum hum, senta Hum, tá parecendo um braço Hum, hum, na verdade o desenho é mais bonito O braço parece um caçaco Se pelo igual do The Rock Ao invés daquele braço De palito De dente E o peitão E aquela barriguinha salada Peraí E aí, gata Agora eu vou fazer uma fanfic Bem de leve Mas é tão chamativo Deixa eu ver Hum, acho que dá pra aumentar muito mais a história Vamos casar em Paris No Ademão Maldiva Mora no Brasil O Brasil não tem quatro cantos Eu vou fechar que tá escondendo O cara tá no caminho É pastão de cuscuz? É pastão Eu aposto que tá estudando isso do religião Mônica, que precepada é essa? É só eu e o punhacarra do filho na língua Olha Por acaso, essa aqui é a Luciana do Rússio Não, não É só essa aqui é do mesmo Toma Repara só Parece um Parece não E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí